O papel do marketing é fundamental, no momento em que algum tipo de contenção que possa existir, algumas redes varejistas acabam investindo menos em marketing. Isso não vai ser o nosso caso, porque efetivamente a gente vem num processo de crescimento bastante intenso e muito agressivo nos últimos anos. Para o próximo ano isso não vai ser diferente e o nosso marketing é um percentual da venda de cada uma das unidades. Então nós vamos aumentar provavelmente em dois dígitos, entre 15% e 17%, os investimentos em marketing para o próximo ano. O varejo vai continuar crescendo acima do PIB, como vem acontecendo nos últimos anos. E sobretudo o setor de alimentação, que é onde nós estamos incluídos, vai crescer a taxa de dois dígitos em função de toda uma dinâmica de mercado que vem acontecendo nos últimos anos. Você tem efeitos como, por exemplo, a lei das domésticas, que fez com que as pessoas utilizassem mais alimentação fora do lar. Você hoje tem preços mais competitivos também no mercado, contrapondo a alimentação que você faz dentro de casa. E tem todo o lazer que hoje é feito, seja no shopping center, seja após o cinema, que também acentua tudo isso fora as regiões comerciais. Então a gente acha que vai continuar crescendo, independente do cenário macroeconômico, que pode ser um pouco mais difícil. A gente não trabalha com um cenário de recessão, mas estamos razoavelmente confortáveis, mas sempre tendo uma atenção do que nós podemos fazer diferente para poder melhorar e aumentar os nossos resultados cada vez mais.